A Yom Yom para o dia 9 de Adar 1 Mais uma vez, de forma recorrente, esse assunto que foi, essa campanha que foi fomentada pelo Rebbe anterior de pensar, falar, recapitular palavras de Torá em toda oportunidade, em toda parte em cada momento que a pessoa tem disponível. Assim nos diz o A Yom Yom, hoje em dia, quando alguém anda pela rua e pensa em palavras de Mishnayot, da Mishná ou Tânia, ou quando está no trabalho com um Rumash ou um Teilim, então ele nos diz, o Rebbe anterior, que hoje em dia, quando ele falou essas palavras, os Estados Unidos ainda eram um deserto espiritual judaico, mas se fala que na nossa época, uma época tão cheia de desafios, de obstáculos à santidade, à pureza, ao judaísmo, então hoje em dia, mais do que nunca, quando alguém anda pela rua e pensa em palavras de Mishná ou de Tânia, ou quando está no trabalho, em momento livre, ele abre um livro, um Rumash, um texto bíblico, um Teilim, um Salmos. Diz o Rebbe anterior, isso é mais precioso do que na época em que as ruas brilhavam com a luz da Torá. Haviam épocas não muito remotas, século XIX, início do século XX, o Estado na Europa, as cidadezinhas, as aldeias judaicas, onde estavam impregnadas de judaísmo, de vida judaica, não é? Então, a vida judaica era vibrante e presente em toda parte, em cada lugar, mas nos diz o Rebbe, hoje em dia, onde a situação é outra, há um valor maior ainda, nessa recapitulação de palavras de Torá, por toda parte, em todo local, seja Mishná, Tânia, Rumash, Teilim, por isso ele diz, não se deve andar na rua com o coração vazio, ou seja, sem conteúdo. A pessoa tem que ter uma bagagem, por isso, inclusive, ele dizia, é claro, que quando a pessoa está andando, por mais que hoje tem pessoas que andam, caminham, olhando para o celular, isso é até perigoso, mas ele nos diz que, por isso, o Rebbe anterior incentivava que a pessoa decorasse, memorizasse trechos da Torá, do Teilim, do Tânia, para mesmo andando na rua, que ele pudesse pensar, ou no metrô, no ônibus, o que fosse, para que ele pudesse pensar em alguma coisa sagrada, isso significa não andar na rua com o coração vazio, estar sempre levando com si um conteúdo especial, um conteúdo sagrado, deve-se ter Torá memorizada, e com ela andar pela rua, e como a gente falou, isso é um tema recorrente no Ayom Yom, essa campanha que o Rebbe anterior desencadeou, logo que chegou nos Estados Unidos, e, na verdade, se fizeram várias coisas até a nível prático, se dividia as Mishnayot entre os Hasidim, para que cada um decorasse um tratado, e cada um ficasse incumbido nas suas andanças de recapitular isso, e assim por diante, e o nosso Rebbe é muito fiel ao seu sogro, o Rebbe anterior, como o grande Hasidim, muito ligado a ele, em diversas ocasiões, aqui nós vemos no Ayom Yom, ele nos traz a respeito dessa campanha e palavras de incentivo relativas a isso.